Lixo é basicamente todo e qualquer resíduo sólido proveniente das atividades humanas ou gerado pela natureza em aglomerado urbano. O lixo faz parte de nossa vida e tratado bem é uma questão de bom senso, cidadania e bem-estar, agora e principalmente no futuro. Adaptado e disponível em loucos por lixo.com.br Baseado nisso, o grupo de teatro da Unifor quer representar uma peça sobre a importância da reciclagem do lixo. Eles querem montar um cenário no qual três paredes de 4 metros de altura por 5 metros de comprimento deverão ser revestidas de CDs defeituosos. Sabendo-se que cada CD possui 20 centímetros de diâmetro, quantos CDs aproximadamente serão necessários para revestir essas paredes? Observação, use π igual a 3. Muito bem, você tem os itens aqui. Vamos partir agora para uma resolução. Bom, vamos calcular aí a área correspondente a essas três paredes. Olha, três paredes, cada uma com 400 centímetros de altura por 500 centímetros de comprimento. Professor, mas ele não falou em centímetros. Bom, ele falou em metros aqui, mas cada metro são 100 centímetros. Então, se é 4 metros de altura, 400 centímetros de altura. Se são 5 metros de comprimento, então são 500 centímetros de comprimento. E assim eu vou ter a área das três paredes em centímetros quadrados. Isso vai ser bom, porque eu vou, nós, nós não, quem? O grupo de teatro da Unifor vai revestir essas paredes aí com CDs. E as dimensões, na verdade, o diâmetro de cada CD foi dado em centímetros. Então, fica as unidades de forma correspondente, né? Então, três paredes, cada uma com 400 centímetros de altura por 500 centímetros de comprimento. Então, multiplicando todo mundo aqui, ó, 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 5 é 60. Aí mais quatro zerinhos, fica aquele número aqui, ó, fica aquele número, fica 600 mil centímetros quadrados. Então, essa é a área que deve ser coberta de CDs. Cada CD tem um diâmetro de 20 centímetros, portanto, um raio de 10 centímetros. O raio é a metade do diâmetro. Então, a área de um CD vai ser o quê? Como um CD, você imagina ali como um círculo, né? Então, é π raio ao quadrado, a área do círculo. Só que o π você usa como 3 e o raio a gente determinou que é 10. 10 ao quadrado é 100. Então, 3 vezes 100, 300 centímetros quadrados é a área de um CD. Aí você faz uma regra de três simples. Um CD tem uma áreazinha ali de 300 centímetros quadrados, que é meio grande, né? Eu acho grande esse valor, né? Bom, não sei se faz sentido, não. Então, 10 centímetros o raio do CD é um CD meio grande, né, cara? Isso aqui é um CD meio estranho, viu? Um CD tem 20 centímetros de diâmetro? Não acho que chega a isso tudo, não. Bom, mas na questão, esses foram os dados e é com esses dados que a gente trabalha, né? Então, um CD aqui vai ter 300 centímetros quadrados de área. Quantos CDs vão ser necessários para preencher 600 mil centímetros quadrados, que é a área ali das três paredes, né? As três paredes formam 600 mil centímetros quadrados. Então, um CD, 300 centímetros quadrados. Quantos CDs para preencher as paredes, né? Para preencher ali 600 mil centímetros quadrados? Regra de três simples, multiplica em cruz igual aos resultados. Então, 300 vezes X, 300X. Um vezes 600 mil, 600 mil. 300 passa dividindo, você divide e encontra 2 mil. Então, serão necessários 2 mil CDs. Item correto é o item B de bola. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!